Aleluia. Que bom estar em casa, gente. Depois de uma semana de descanso, eu e a minha família tivemos alguns dias, sete dias, na verdade, né? No calor, enquanto vocês estavam torrando de frio aqui, né, gente? Estavam num frio de renguia cusco, né? E a gente estava lá num calorzinho tão bom, mas foi um tempo tão precioso, mas eu confesso pra você que todos os dias eu estava contando os dias que faltavam pra me voltar. Minha esposa, que eu digo, eu não sei como você pode, eu posso, porque eu amo você, gente. Eita, é tão bom estar de volta. É tão bom estar aqui. E é tão bom servir a um Deus. Um Deus que nos ama tanto. Um Deus que Ele é suficiente para nós. Queridos, quando nós descobrimos o amor de Deus, todas as outras coisas, as demais coisas, elas passam a ter menos porque o amor de Deus, Ele nos preenche de uma forma tal, Ele nos envolve de uma forma tal que Ele praticamente se torna suficiente para nós. Todas as outras coisas, elas são importantes, mas esse amor de Deus derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo, Ele se torna tão suficiente para nós. E o meu desejo é que nessa noite, querido, do seu coração, se encha desse amor. Se encha dessa presença gloriosa. Porque o seu coração é a casa de Deus. Deus não habita nesse prédio. Nós estamos em constante reforma, né? Você está vendo que as coisas estão mudando. Estamos alargando as tendas, né? Estamos aí criando mais espaço para acomodar mais pessoas e vai chegar um tempo que você não vai mais viver essa parede aqui. Nós vamos derrubá-la, tirar esse altar e vamos ter um espaço para 700 pessoas aqui. Nós vamos juntar os dois auditórios, mas um passo de cada vez, né? Mas, na verdade, por mais que nós estejamos investindo em uma estrutura, né? A estrutura que Deus habita não se chama parede, se chama corpo. Deus habita em você, Deus habita no seu coração, você é casa de Deus, você não é hotel que Ele se hospeda e vai embora. Ele veio e ficou. E Ele não quer sair daí, não. Porque Ele te fez um lugar que é agradável a Ele. E é tão bom você levantar de manhã com essa consciência de que você não está só, Deus está com você o tempo todo. Deus habita no seu coração, Ele mora no seu coração, Ele é parte da sua vida, na verdade, Ele é a própria vida em você. Amém? E sabe, queridos, essa consciência da presença de Deus em nós, ela nos enche de temor, porque quando nós sabemos que Deus está habitando em nós, nós não vamos nos envolver com o pecado. porque Deus está conosco. E nós não vamos compartilhar com coisas erradas se o Deus que é santo habita em nós. Nós cantamos aqui que o Espírito Santo habita em nós e santo não é o sobrenome do Espírito. Santo significa que é a qualidade de um Deus que é santo, que é trino e que é santo. E um santo habita dentro de outro santo, que é você. Amém! Amém! Eu não sou pecador. Depende, se você não nasceu de novo, você é pecador e precisa nascer de novo. Mas se você nasceu de novo, a Bíblia diz que Ele te justificou, Ele te livrou de toda a condenação e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O velho ficou para trás, tudo se fez novo! Aleluia! Fomos justificados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, somos casa de Deus e Deus comunica coisas ao nosso coração. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é o coração do homem. É a lâmpada do Senhor. Ou seja, se nós apagarmos todas as lâmpadas desse ambiente aqui, ele vai ficar tão escuro que talvez a gente tropece nas cadeiras. Mas quando nós acendemos as lâmpadas, tudo fica tão mais fácil, nós nos movemos com mais facilidade, descobrimos onde estão os obstáculos. Mas a Bíblia diz que o Espírito do homem, o coração do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, é ali que o Senhor comunica verdades espirituais, é ali que o Senhor instrui o nosso coração acerca da nossa vida, da nossa jornada, das decisões que devemos tomar, aquilo que não devemos fazer, tudo isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Crente não se move de fora para dentro, crente se move de dentro para fora. Porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E é aí que Ele fala, no seu coração. Amém? E nessa noite, eu sei que luz vai chegar no seu coração. E onde luz chega, as trevas se vão. Amém? Quando luz chega, convicção chega. E quando convicção chega, fé chega. E o justo viverá pela sua fé. Amém? Luz está chegando no nosso coração quando nós nos expomos a palavra de Deus. E, na verdade, eu quero falar um pouco hoje sobre uma frase evangélica. E lá vem quebra de biscoito. Nós temos algumas frases, nós temos alguns jargões, gospel, o evangeliquez, ou frases evangélicas, ou frases gospel. Mas, na verdade, criamos um hábito de falar coisas porque ouvimos ou porque tornamos aquilo um hábito. E, muitas vezes, não temos consciência daquilo que estamos falando, mas só falamos porque ouvimos alguém falar antes, então estamos repetindo aquilo, achando que aquilo é verdade. E algumas coisas, de fato, são verdade, outras nem tanto. E hoje nós vamos descobrir algumas coisas a respeito de momentos em que nós estamos passando por uma situação difícil. Quem aqui já passou por situação difícil? Se você não passou, você não é desse planeta. Ou você já foi glorificado e não sabe. Não, você não foi porque eu também não fui. Então, está tudo bem. Mas, todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo passa por adversidades e pelo menos uma vez na vida eu garanto que você já disse aquela frase muito conhecida que é Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Todo mundo um dia já disse isso. Até os não crentes dizem isso. Não sabe o que fazer. Está numa saia justa. Saia justa não é saia justa. Saia justa é uma situação difícil. Você entendeu? Está numa situação sem saber como proceder. Não sabe como solucionar aquele problema. Não sabe como resolver aquela situação. então nós temos um escape. E o escape é Deus está no controle. E sabe queridos quando nós fazemos essa afirmação ela traz para nós uma impressão de que de fato nós estamos depositando toda a nossa confiança em Deus. A frase traz essa conotação de um descanso de um depositar de confiança em Deus e é claro que isso é uma verdade mas o que eu quero trazer aqui é uma abordagem dentro desta frase Deus está no controle comparando situações momentos e pessoas porque cada caso é um caso cada momento é um momento e alguns de fato são apropriados outros nem tanto mas na verdade o que muitas pessoas desejam ao fazer essa declaração não estou dizendo todas as pessoas eu quero que você tente para isso mas muitas pessoas quando fazem essa declaração o que elas de fato desejam é transferir para Deus a responsabilidade de resolver um problema que na maioria das vezes foram elas mesmas que criaram eu estou dizendo todas está comigo? então vai recebendo vai rindo e vai olhando para frente e vai dar tudo certo amém? agora de fato esta frase Deus está no controle ela pode até trazer essa ideia de que nós estamos entrando na dependência de Deus e que de fato a partir do momento em que declaramos isso Deus então assumiu o controle mas vou dizer algo para você o fato de você declarar que Deus está no controle não significa que Ele está no controle nem significa que Ele assumiu o controle está tudo bem? o fato de você declarar Deus está no controle tem a aparência de que Deus assumiu o controle tem a aparência de que nós de fato confiamos e entregamos aquela situação para Deus mas o fato de declarar Deus está no controle não significa que Ele está no controle não significa que Ele assumiu o controle e muitos acham que pelo simples fato de declarar isso diante de uma situação difícil Deus então vai assumir o controle daquela situação e nós podemos descansar e deixar que Deus resolva o problema esse é o pensamento comum de muitas pessoas mas eu quero dizer e eu quero que você guarde se você guardar isso aqui você já está de bom tamanho esta é a resposta para essa frase na verdade Deus Ele assume o controle guarde isso quando nós estamos no controle atuando debaixo da instrução de Deus ou debaixo do conselho de Deus vou repetir isso para você quando é que Deus está no controle da situação que você está passando é quando você está no controle daquela situação atuando debaixo do conselho de Deus e então Ele está no controle porque Deus vai controlar a situação por meio de você é assim que Deus controla a situação por meio de cada homem de cada mulher que decidiu se submeter obedecer acatar as instruções que Deus está dando os conselhos que Deus está dando e é nesse momento que Deus assume o controle Ele não assume porque você declarou Ele não assume porque você simplesmente falou uma frase gospel Ele assume o controle quando você está no controle atuando debaixo dos conselhos e dos princípios que Deus estabeleceu amém aleluia sabe queridos todos nós sabemos que Deus Ele é nosso socorro quantos sabem disso? Salmo 46 verso 1 diz o seguinte Deus é refúgio e fortaleza socorro bem presente em tempos de angústia de fato Deus é socorro mas quantos sabem que Deus é trino? Ele é pai, filho e Espírito Santo se Deus é socorro o Espírito Santo é conselho uma das definições de Espírito Santo na verdade a palavra Espírito Santo significa paracletos o ajudador o socorro aquele que socorre mas ele também é definido como conselheiro o Espírito Santo que nos foi dado esse que nós cantamos aqui que habita em mim esse Espírito Santo ele é conselheiro e aí eu pergunto para você por que você acha que Deus daria a você um conselheiro o Espírito Santo se não fosse para você se aconselhar com Ele quando você precisa imagina você você levanta suas mãos e diz pague glória a Deus irmão Deus me deu uma bênção Deus me deu um carro e aí está dois graus negativos como estava essa semana e aí você vem para o culto a pé ué irmão mas e o carro que Deus não Deus me deu o carro mas eu não estou usando Deus que me deu deixa Ele lá guardado na garagem ou o cara é um insano ou é um avarento ou é um miserável que não quer gastar o carro e dar carona para o seu irmão e precisa de uma intervenção divina vai recebendo e vou dizer mais quem não desfruta das coisas que Deus Deus está impedindo Deus de dar mais ah eu não vou usar eu vou economizar para os economistas e fico com aquilo aleluia eu acho é pouco aleluia queridos eu estou recebendo também pense o cara mais arrochado da igreja sou eu eu tomo cada lapada só Jeová que sai mas olha só queridos se Deus nos deu o Espírito Santo o paracletos o ajudador o socorro mas também o conselheiro é porque Ele espera que nós busquemos os seus conselhos os conselhos que o Espírito Santo tem para nos dar então é sábio que antes de tomarmos qualquer decisão sempre busquemos o conselho de Deus busquemos é melhor buscar o conselho do que pedir o socorro Deus é socorro? é mas o Espírito Santo é conselho e é melhor buscar conselho do que socorro muitas coisas acham que Deus é bombeiro oh Senhor está pegando fogo na minha casa me socorre mas se aconselhe antes e não vai incendiar é melhor o remédio a vacina do que o remédio é melhor o conselho do que o socorro amém sabe queridos olha só talvez você diga mas eu tenho dificuldade em discernir a voz do Espírito Santo fique tranquilo isso não é só com você até comigo acontece às vezes ah mas eu não sei quando é Deus que está falando quando é o diabo que está falando quando é a minha alma que está falando Deus só vai falar o que já está escrito na Bíblia você quer saber se é Deus que está falando olhe para a palavra o Espírito Santo não vai falar nada que esteja de desacordo com a palavra então você vai discernir agora se você não tem muita facilidade em discernir a voz do Espírito Santo busque conselho na palavra que ela é Espírito e vida e ela te aconselha tanto quanto o Espírito Santo e o Espírito Santo te aconselha tanto quanto a palavra e o melhor querido é você andar com os dois lado a lado porque se você estiver cheio da palavra você vai discernir a voz do Espírito ei isso concorda com a palavra isso está em linha com a palavra é Deus falando porque eu já li isso em algum lugar é Deus que está me instruindo porque em algum momento eu ouvi meu pastor pregando sobre isso e então você te insere é Deus falando às vezes as pessoas ah discernir a voz é como você escutar a voz do seu pai no meio de uma multidão um filho descobre a voz do pai no meio de uma multidão e o pai eu me lembro quando eu ia buscar a Júlia na escola aquela menina tudo gritando lá no BH no colégio cristão que infelizmente fechou mas eu me lembro que era uma hora da saída daquela gritaria aquele grita-céu de criança e criança é uma bênção principalmente frita como diz o tio Uli uma delícia mas eu ouvia a voz da Júlia de longe é a Júlia e eu caçava ela pela voz e alguns acham que discernir a voz de Deus é discernir o tom da voz não querido discernir a voz de Deus é saber que aquilo que você está ouvindo está em linha com a palavra amém aleluia então olha só seria muito bom se antes de tomarmos qualquer decisão diante de uma situação talvez difícil que se apresente nós fizéssemos sempre uma pergunta sempre o que a Bíblia diz a esse respeito você tem uma decisão para tomar você tem algo a ser resolvido você tem uma diversidade que se apresentou uma doença que focou no meio da família uma escassez se apresentou uma decisão que você deve tomar se você faz ou se você não faz o que a Bíblia diz a esse respeito e o que a Bíblia diz é mais importante do que aquilo que você pensa muitas vezes tomamos decisões porque pensamos mas sabe de uma coisa queridos pense mas não pense tanto que aquilo que você pensa vai sucumbir a voz do Espírito seja equilibrado amém aleluia então faça sempre essa pergunta o que a Bíblia diz a esse respeito e se você seguir o conceito da palavra você não vai errar queridos você não nunca irá errar se você seguir o conceito da palavra sabe o que a Bíblia diz aquele que mente não minta mais e sabe o que significa que não mentir mais é melhor do que mentir aquele que roubava não roube mais é conselho da palavra mas a decisão está com você ou seja nunca iremos errar se nós acatarmos os conselhos de Deus que vem ao nosso coração por meio de instruções do Espírito Santo que estão de acordo com a palavra de Deus e eu não sei quanto a você mas eu não quero errar eu não tenho mais tempo para errar o Senhor tem falado isso comigo Silvio você não pode mais errar você não pode mais errar acaba você está ficando velho não estou não maduro estou consertando nós não temos mais tempo para errar queridos cada vez que nós erramos nós perdemos o dobro o triplo do tempo recuperando até voltarmos aonde paramos aonde erramos e Deus não tem interesse em que erremos Deus não tem interesse em que nós fiquemos voltando aos mesmos erros continuamente queridos o povo que peregrinou no deserto por 40 anos ficou andando em círculos porque não soube acatar as instruções de Deus Deus diz faça isso eles faziam aquilo Deus dizia faça aquele outro eles faziam ainda outra coisa e ficaram e ficaram e ficaram e aqueles que morreram na desobediência na incredulidade não entraram na terra prometida sabe o que isso significa? tem promessas de Deus que dependem da sua obediência da sua submissão a instrução que Ele está te dando Deus não muda mas nós mudamos e porque nós mudamos muitas vezes saímos da rota saímos do prumo saímos da direção de Deus estamos sendo atrasando a nossa vida diante do calendário que Deus estabeleceu ei tem coisa na minha vida na sua vida que já deviam estar acontecendo porque não aconteceram ah Deus tem culpa no cartório não você tem culpa no cartório por quê? porque talvez não obedeceu não andou em linha com a instrução que Deus te deu sabe queridos olha só muitas vezes nós tomamos decisões debaixo de influências influências muitas vezes das pressões de um momento todos os dias nós estamos sendo pressionados quando você sai de casa já existe uma pressão se fosse talvez numa cidade grande seria o trânsito aqui no sul talvez a vontade de ficar dormindo zero grau lençol térmico cuecão não cuecão deixa eu falar porque essa mensagem é gravada e vai pro youtube e se ouve fora desse estado cuecão pra você que está me ouvindo é um pijama que veste por baixo da calça só pra ficar tudo justinho mas todos os dias nós estamos diante de pressões pressões do nosso trabalho pressões financeiras pressões de exigências que nos fazem pressões de desejos da nossa alma e vou dizer uma coisa as maiores pressões elas não vêm de fora as maiores pressões elas partem da sua alma desejando coisas fora de tempo desejando coisas que não estão prontas desejando coisas que você simplesmente quer estar lá pra mostrar que está mas Deus quer preparar coisas primeiro pra que você chegue lá pronto amém aleluia então muitas vezes nós tomamos decisões assim influenciados por pressões e quando nós tomamos uma decisão influenciada por um momento de pressão nós vamos ter problemas alguém já disse que momento de pressão não é momento de tomar decisão é momento de você se aquietar deixar a poeira baixar e então você vai ver segundo como Deus vê e você não vai errar amém aleluia agora veja bem pior do que isso tomar decisões baseadas em influências de pressões ou baseada num desejo da sua alma pior do que isso é tomar decisões baseadas no conselho dos ímpios essas são as piores decisões tomamos uma decisão baseada no conselho dos ímpios e depois queremos que Deus resolva oh Deus resolve e quebra essa pra mim eu vou ler um versículo pra você que vai lhe cair os butiá do bolso salmo 1 verso 1 diz o seguinte como é feliz quem quer ser feliz aqui diga eu sou feliz você só é feliz se você não acatar o conselho dos ímpios senão você vai ser o maior triste de todos os homens olha o que diz aqui como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios a minha pergunta é com quem você tem se aconselhado quando você precisa tomar uma decisão ah mas é aquele meu colega de trabalho ele é uma pessoa tão boa ele é melhor do que muito crente eu sei que é querido mas nenhum conselho é melhor do que o conselho de Deus pra você e se o conselho do ímpio for igual ao conselho da Bíblia acate ande obedeça ou aceite aquela instrução mas a Bíblia não errou quando disse que é feliz o homem que não segue conselho dos ímpios ei deixa eu me dizer algo pra você um ímpio não tem a mente de Cristo um ímpio ele não pertence ao reino ele pertence ao império e quando você acata o conselho de um ímpio você está acatando um conselho do império das trevas e depois diz Senhor quebra essa pra mim resolve isso pra mim Deus é misericordioso sim queridos e ele está sempre pronto ele não vira a cara pra você mas o que você está recebendo hoje aqui como instrução está salvando a sua vida está sabe abrindo a oportunidade de você andar em acerto diante de Deus e dos homens amém Jó 12 13 diz o seguinte diz que com Deus diga com Deus com Deus significa que não é com o ímpio diga com Deus com Deus está a sabedoria e a força quem precisa de sabedoria aqui sabe onde está com Deus então se você se achegar a Ele você não vai voltar de mãos vazias amém esse texto está dizendo que sabedoria e força estão com o Senhor eu não sei quanto a você mas eu preciso de força todos os dias mas a força que você precisa querido está com o Senhor e Ele está pronto e é por isso que Efésios diz fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder eu estou tão fraco busque mais de Deus se aconselhe mais com o Espírito Santo ame mais o Senhor faça um culto na sua casa ah lá na minha casa a casa é você você é a casa se você é templo do Espírito Deus deseja que haja um culto em você aleluia com Deus está a sabedoria e a força e o texto continua e diz Ele tem o conselho Ele tem o conselho e o entendimento você precisa de conselho Deus tem o conselho certo para você você precisa ter um entendimento sobre algumas coisas que você não entende direito Deus tem um entendimento para dar para você Deus tem tudo o que você precisa e tem mais do que você precisa Deus tem amém e é por isso queridos que nós precisamos estar tão próximos nós tão próximos dele que ao menor sopro de Deus sussurro de Deus você percebe ei é por aqui é por aqui Deus está sinalizando Deus está instruindo é desse jeito é desse jeito sabe queridos é tão bom quando você consegue discernir como Deus está conduzindo a sua vida que logo uma decisão que você precisa tomar e que você está inclinado pela sua alma a tomar e você percebe que dentro de você algo arranha algo não está confortável algo não encaixou direito é um desconforto do Espírito Santo dizendo ei para porque se você continuar você vai se estropear todo e eu não quero isso para a sua vida quem entende o que eu estou falando aqui esse texto que eu acabei de ler para vocês de Jó 12 13 está dizendo que Deus Deus ele entende perfeitamente a sua situação sabe que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar nesse exato momento Deus está te vendo sentado nessa igreja nessa cadeira ouvindo essa palavra mas amanhã de manhã quando você se levantar os olhos de Deus estão sobre você também Deus entende exatamente o que você está passando ele conhece perfeitamente a sua situação mas ele também tem o conselho certo para você Deus te fez conhece a sua situação e tem o conselho certo para você aleluia provérbios 16 você não abriu a sua Bíblia ainda você é crente abre aí provérbios 16 1 aleluia obrigado Senhor tu és tão bom tão maravilhoso provérbios 16 1 você abriu? diz o seguinte ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar olha que benção gente Deus nos dotou com a capacidade de planejar coisas ah mas eu eu não estou planejando nada é por isso que você não chega a lugar algum aí está a resposta que talvez eu sempre quis porque eu não consigo chegar a lugar algum porque você nunca planejou nada ninguém vai chegar aonde antes não visualizou por dentro está tudo bem gente ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar entretanto diga entretanto 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 é o Senhor que dá a palavra certa certa parece que esse texto é meio contraditório Deus dá ao homem a capacidade de planejar mas na verdade quem tem a palavra certa é Deus como assim? então para que eu tenho que planejar se Deus tem a palavra certa para mim? na verdade Deus deseja que você planeje pelo simples fato que Ele também planeja Deus planejou a sua vida antes de você vir a esse mundo Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia Deus planejou a sua vida ei Deus planejou a sua vida não foi seu vizinho sua mãe seu pai seu tio que foi amando tanto você não foi Deus Deus planejou Ele escreveu dia a dia a sua vida sabe o que isso significa? Deus já te viu em lugares fazendo coisas exercendo algumas situações meu filho vai ser gerado eu tenho um plano para ele eu tenho um propósito para ele e se ele permanecer debaixo do meu conselho ele vai chegar exatamente onde eu planejei para ele aqui está dizendo que ao homem foi dada a capacidade de planejar mas a resposta certa ou a palavra certa ela vem do Senhor o que esse texto tem a ver? tudo ou seja nós devemos fazer planos sim mas antes de executá-los precisamos perceber ou buscar na palavra para ver se eles estão alinhados com os planos de Deus se Deus tem planos a meu respeito eu posso planejar mas eu preciso ver se de fato os meus planos estão alinhados com os planos de Deus porque muitas vezes nós fazemos planos que estão na contramão de Deus Deus tem planos para que andemos daqui para lá e nós andamos de lá para cá encontramos Deus no meio do caminho oi Deus tudo bem eu estou indo para lá é mas eu queria que se fosse para lá agora quando andamos em linha estamos lado a lado e ainda que andamos pelo vale da sombra da morte não precisamos temer mal algum porque ele está comigo planos em linha com os planos de Deus é a certeza queridos de que nós vamos chegar em um bom lugar vamos ter êxito vamos viver o melhor de Deus vamos andar na boa agradável e perfeita vontade de Deus amém aleluia agora se você prefere planejar sozinho tranquilo Deus não te condena mas corra atrás do prejuízo depois quem planeja sozinho vai ter que correr atrás do prejuízo depois quem planeja com Deus vai viver um tempo glorioso desfrutar de um tempo de vitória um tempo de conquista um tempo de fazer mais com menos esforço aleluia aleluia é claro que Deus tem uma vontade a meu e o seu respeito e a palavra diz em Romanos 12,2 que a vontade de Deus a meu respeito e a seu respeito ela é boa agradável e perfeita não são três vontades alguns dizem não, mas eu estou na vontade boa se eu me esforçar um pouco eu chego na vontade agradável e se eu for totalmente entregue eu vou desfrutar da vontade perfeita não queridos não são três vontades a vontade de Deus ela é boa ela é agradável e ela é perfeita esta é a vontade de Deus a meu e o seu respeito agora nós só podemos discernir a vontade de um Deus que é espírito por meio do espírito que nós habita diga Deus é espírito João 4,24 diz isso que Deus é espírito como que eu vou discernir a vontade de um Deus que é espírito a não ser pelo espírito não tem como tem gente querendo interpretar Deus pela razão quando você tenta entender Deus pela razão você não vai conseguir pode ser que você se torne um excelente teólogo distante de Deus e aqui vou dizer algo pra você e eu falo isso com propriedade porque eu fiz teologia e não tenho nada contra e incentivo você e temos uma escola bíblica aqui mas tem gente que não dissecar Deus bota Deus numa mesa vamos entender Deus hum eu poderia melhorar um pouquinho isso aqui nós só podemos entender Deus pelo espírito porque Deus é espírito e é por isso que Ele nos deu do Seu espírito habitando no nosso coração para que possamos discernir e interpretar a vontade de Deus de forma espiritual amém queridos aleluia aleluia Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus mas uma versão mais aproximada do original diria o seguinte todos aqueles que são filhos maduros esses são guiados pelo Espírito de Deus porque nem todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus tem filho de Deus que não é guiado dá cabeçada dá murro em ponta de faca erra e está um dia na igreja um dia está no mundo toma decisão se estropia todo aí acha que Deus é bombeiro vem para a igreja pede socorro está tudo bem Deus não te rejeita por isso mas o que eu estou querendo dizer é que esse texto de Romanos 8,14 numa versão mais fiel ao original diz o seguinte que todos aqueles que são filhos maduros são guiados por Deus ou guiados pelo Espírito de Deus e quando Deus nos guia nós não erramos o caminho nós não erramos as decisões agora você quer saber se a vontade de Deus está envolvida com as decisões que você pretende tomar duas duas situações para você aplicar antes de você tomar uma decisão ou saber se Deus está envolvido com a decisão que você pretende tomar a primeira delas faça uma pergunta para você mesmo a decisão que eu pretendo tomar ela é boa apenas para mim ou também é boa para aqueles que andam comigo que estão ao meu redor também é bom para a minha família também é bom para os meus colegas é bom para a minha igreja a decisão que eu pretendo tomar ela só me favorece ou favorece pessoas que estão no meu ciclo de amizade se ela favorece só você tome cuidado está tudo bem segunda pergunta a decisão que você pretende tomar ela junto com essa decisão vem uma demonstração de maturidade vem uma demonstração de integridade ou é uma decisão baseada na impulsividade de um momento ou é uma decisão que é baseada em dificuldade ou facilidade algumas pessoas elas tomam a decisão achando que Deus está envolvido com aquela decisão porque está difícil não está difícil acho que Deus quer que eu saia daqui porque está difícil não porque Deus está querendo que você persevere outras não aqui está tão fácil eu acho que Deus está envolvido com isso porque está fácil queridos você não é guiado nem por facilidade nem por dificuldade você é guiado pelo Espírito de Deus e quando você é guiado pelo Espírito pode estar difícil vai ser fácil vai chegar sabe de uma coisa eu vou dizer algo para você quando nós tomamos a decisão guiada por Deus de vir para esse lugar sabe o que nós ouvíamos o Rio Grande do Sul é um cemitério de pastores o povo gaúcho é um povo avarento pense no povo avarento que em três anos quase quatro anos que vamos completar agora já temos uma sede mais três congregações e não devemos nada graças a Deus aonde ei você que está me escutando e é o lugar desse Brasil aqui no Rio Grande do Sul não tem ninguém avarento somos prósperos somos um povo que ama a obra do Senhor investe no melhor solo ei eu fiquei revoltado aleluia o povo do Senhor um povo duro um povo seco se deixar da corda não tem nem conta que vira só mover mas é porque nós amamos a palavra entendemos que precisamos pregar a palavra é a palavra que liberta então equilibramos o mover do Espírito com a palavra e está tudo bem não ficamos nem secos mas também não ficamos tão mergulhados na unção que deixamos de lado a instrução está tudo bem? aleluia agora porque eu estou falando sobre maturidade nas decisões porque a vontade de Deus ela é boa agradável e a palavra perfeita é a palavra teleios teleios significa maduro responsável e íntegro se a vontade de Deus a nosso respeito é uma vontade perfeita isso significa que para que eu tome decisões alinhadas com a vontade de Deus as minhas decisões elas devem ser maduras responsáveis e permeadas por integridade amém? sabe o que é imaturidade? é instabilidade ora está aqui ora está lá ora pensa de um jeito ora pensa de outro ora quer isso ora quer aquilo enquanto você estiver titubeando você nunca vai crescer vai continuar sendo menino você está me olhando com um olho desse tamanho eu te amo ainda assim se eu não te amasse eu não falava essas verdades eu só empolgava você fazia um showzinho gospel mas não é show gospel queridos que alimenta as pessoas é a palavra de Deus amém aleluia 1 Coríntios 2 15 16 diz que o homem espiritual quem é espiritual aqui? o homem espiritual ele pode julgar bem todas as coisas sabe qual é a definição de todas as coisas? todas as coisas qualquer coisa o homem espiritual ele consegue discernir bem julgar bem todas as coisas pelo simples fato de que ele tem a mente de mas como assim eu tenho a mente de Cristo? se a sua mente estiver cheia da palavra então você tem a mente de Cristo porque tem muito crente com a mente do mundo o desejo de Deus é que nós crentes tenhamos a mente de Cristo e é impossível ter a mente de Cristo vazia da palavra a sua mente tem que estar cheia da palavra o seu coração tem que estar cheio da palavra e é por isso que a Bíblia diz habite em vós ricamente a palavra de Cristo assim você julga tudo pela palavra passa pelo crivo está aqui, está de acordo é por aqui que eu vou e você não vai errar amém? aleluia agora sabemos que a palavra nos guia o Espírito Santo nos guia agora por que o Espírito Santo nos guia? porque ele é o Espírito da verdade nós não recebemos o Espírito que vem do mundo mas o Espírito que vem de Deus e a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece ele não é o Espírito da mentira é o Espírito da verdade infelizmente queridos o Espírito da mentira tem permeado muitos púlpitos mas quem tem o Espírito Santo e tem comunhão com o Espírito Santo logo dissene o Espírito da verdade que habita em você ele testifica coisas e ele vai fazer você entender o que de fato é verdade e o que de fato não é verdade porque ele não é o Espírito da mentira ele não é o Espírito da dúvida ele é o Espírito da verdade e a verdade é a palavra de Deus e o Espírito da verdade habita em você aleluia e sabe o que esse Espírito da verdade tem como responsabilidade? a Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas ele nos guia a toda a verdade ele nos ensina o tempo e o modo de cada coisa pensa que maravilha temos o Espírito da verdade que conhece o nosso futuro e diz filho por aqui por aqui por aqui por aqui isso não isso não isso sim nos guia a toda a verdade ensina todas as coisas e quando nós estamos conectados com o Espírito da verdade nós não erramos queridos nós somos muito mais efetivos eu quero ler para você um texto de Isaías mas eu vou ler ele parafraseado na versão da Bíblia a mensagem então apenas ouça Isaías 46 de 8 a 11 apenas ouça diz o seguinte eu sou ouça isso não se perca olha só o que diz aqui quer anotar o texto anote aí Isaías 46 de 8 a 11 diz assim eu sou o único Deus que já tiveram e terão aleluia incomparável insubstituível agora olha olha isso desde o começo avisando a vocês como será o fim ao longo de toda a caminhada revelando a vocês o que irá acontecer ele não é um Deus de mistério ele é um Deus de revelação é irmão mistério não é de Deus Deus é Deus de revelação fica aqui e Deus continua diz e encorajando-os conheço tudo há muito tempo vou fazer exatamente o que me propus a fazer o texto continua e diz eu disse e certamente vou cumprir eu planejei ei Deus planejou o seu futuro Deus planejou a sua vida eu planejei e é como se já tivesse sido feito olha que coisa gloriosa Deus ele planejou a sua vida e para ele é como se já tivesse sido feito mas por que então não foi feito é porque alguma coisa aconteceu de errado e não foi com Deus foi com você porque para ele é como se já tivesse sido feito ou seja Deus na sua infinita sabedoria ele nos dá o conselho certo agora somos nós que devemos fazer algo com o conselho que recebemos Deus Deus nos dá e eu faço algo Deus nos dá e eu tenho uma reação ao conselho de Deus mas da onde vem o conselho de Deus da palavra e do Espírito da palavra e do Espírito o conselho de Deus vem da palavra e do Espírito Deus dá o conselho certo na sua infinita sabedoria ei eu disse antes que Deus já foi no seu futuro ele já te viu em lugares porque foi ele que planejou sabe queridos é como um engenheiro que está projetando uma edificação um prédio e você vai para comprar o seu imóvel e você vê ali uma maquete mas a maquete não é o seu imóvel é uma maquete muitas vezes está dentro de um outro ambiente mas eu quero ver aí você vai lá no lote só tem mato capim não tem nada lá mas está na maquete e você pode vislumbrar você abre o computador você passeia dentro dele e você sabe como ele vai ser e talvez você diga não, mas é porque está ali que eu estou vendo não, é porque alguém já viu antes e botou ali estava dentro de alguém que projetou aquilo montou aquela maquete fez aquele desenho e hoje você pode ver ou seja um novo prédio nasce primeiro no coração do engenheiro o jeito que ele quer sabe o que isso significa? que Deus idealizou você no coração dele ele traçou um destino para você ele traçou um futuro para você pode ser que você não esteja vendo pode ser que você esteja vendo um terreno cheio de mato mas Deus viu você pleno usufruindo desfrutando vivenciando o melhor de Deus agora tudo que você precisa fazer é se assentar na frente do computador de Deus e dizer Senhor abre a tela e ele vai iluminar os olhos do seu coração para que você contemple a grandeza do poder de Deus que opera na sua vida para que você faça de acordo com aquilo que ele idealizou aleluia aleluia sabe o que isso significa? não espere que Deus faça o que você tem que fazer ah estou esperando em Deus talvez você fique roxo amarelo, vermelho de esperar em Deus nada acontece pare de esperar e comece a agir busque o conselho de Deus Senhor o que eu faço eu quero dizer algo para você eu falo isso inclusive das minhas aulas muitos tem uma frase diz eu estou esperando em Deus os mais espirituais dizem estou esperando no cairós de Deus mas vou dizer uma coisa para você queridos a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu tempo determinado Deus tem um tempo determinado que tempo determinado é isso ah irmão é o cairós não, não é o tempo determinado é quando aquilo que Deus está fazendo para que o plano dele se cumpra na sua vida se encontra com aquilo que você está fazendo para que o plano dele se cumpra na sua vida você começa a dar passos segundo a instrução de Deus Deus está dando passos você dá um passo Deus está dando um passo você dá um passo Deus está dando outro passo e de repente o que Deus está fazendo se encontra com o que você está fazendo e esse é o tempo determinado e aquilo que poderia parecer tão distante vai acontecer rápido se você fizer aquilo que você está esperando Deus fazer você está comigo aleluia eu estou empolgado gente oh meu Deus Deus é tão bom é tão bom é tão bom quero lembrar você de algo quero que essa frase fique martelando o seu coração todos os dias da sua vida e da minha também eu não quero esquecer não quando Deus está no controle quando você está no controle atuando debaixo do conselho de Deus amém quando Deus assume o controle quando você está no controle daquela situação atuando agindo reagindo debaixo do conselho de Deus então Deus por meio de você controla aquela situação das Amém amém Legenda Adriana Zanotto